Esse mape é novo? Não Tem umas câmeras voando Tem troféu gigante ali Sempre teve ali ou não? Ah, eu já não sei Ah, eu fui, desculpa Eu fiz merda Foco gente, foco gente Eu fiz merda Não tem mais ninguém, relaxa É que eu queria pegar o boost e fazer algo útil Aí eu peguei o boost e fiz merda, entendeu? Ah, eu já ia falar, olha o seu foco aqui Mas o cara salvou Ô lag Vai neck Punti Eu sou sério Olha como vai Só bateu, só bateu Ela tava longe É isso É isso Nossa, valeu Katakai Tentei cortar, não consegui aqui Ai, 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 ai Olha que pariu Olha o que aconteceu Olha lá, olha lá, olha lá Não deu pra mim Ah, eu vi agora Não, po Ao invés de andar pra frente ele ficou parado Uuuuuh Nossa, me bicaram Linda a bola Ah, eu não tinha boost, mas foram os 3 pro rebote, eu não tinha nem como pegar ali. Ai! Não peguei o boost. Pera aí, só tô dando umas lagadinhas estranhas. Tô voltando pro gol, tô voltando pro gol. Não me deu save, por quê? Ô, cacete! Ah! Caralho, ainda bem que não foi gosto, não ia dar muito rage, velho. Eu não entendi por que eu não dei save na outra. Boa bola ali. É, as vezes buga mesmo. Boa bola, Liston! Vamos fazer! Ah, eu não acreditei que a bola ia vir daquele jeito ali, mano. Minha, minha, minha. Boa, 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 boa. Vai dividir pro cara, né, velho. Não, foi bom. Eita, virou um porradão do nada! Quase que foi um... Caralho, virou um chute de combo ali, mano. Quase não, foi um chute em duplo, o cara defendeu. Linda Liston, tirou todo mundo. Boa. Ah, me explodiu! Olha no cu! Eita! Eita! O cara salvou de novo, velho. Errei, errei, errei. Eu tô muito longe. Boa! Os caras também não sabiam o que fazer, velho. Sim, eles ficaram mais perdidos do que eu ali, mano. Boa, boa, boa. O cara tentou voar ali, ia dar merda, sabia? Se ele bate na bola, era capaz de ele botar pra dentro. Boa! Os dois erraram. Ah, veio muito atrás. Odeu. Errou. Boa! 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 Boa, Liston! Boa, Liston! Boa, Liston! Que isso! Jogou demais o menino. Quente três, velho! Quente três, velho! Menino Neymar! Boa bola! Ah, filha da puta! Nois! Vai se fodeu, Léo, seu bicho! O cara me travou, velho! Não vai cair dentro do gol, não, né? Ufa! Foi mal, Liston! Ah! Eu não tomei, pô! Achei que você tava no gol, seu sério! É, eu tava voltando! Mas você não tinha que estar voltando, porque tava eu e o Japa lá. É que eu fiquei excitado. O terceiro fica atrás, velho. O terceiro não vai. Se tivesse um goleiro, não tinha rebote ali, tá ligado? Esse é o ponto. Putz, tá dois a zero, achei que tava um, velho! Tá, velho! É, aí fodeu, hein? Olha aí, olha a merda! Boa! Nice shot! Nossa! E o cara do... Parece que você foi... Parece que você foi de proposta no cara, velho! Pois é! Ah! 60 segundos left on the clock! Boa! 30 segundos left on the clock! Ah, merda! 30 segundos left on the clock! Eu tava tentando te empurrar pra dentro do gol, velho! Cara, me chutou e eu tirei meu próprio gol! Ah, foi você? Não, não! Eu ia te... Errei! Boa! Não, se eu te chutasse ia ser gol, entendeu? Taquei! Ia te dar um empurrãozão, mas eu errei! Nossa! Que nem eu errei agora! Eu ia te dar um empurrãozão! É, essa aqui já era, time! Pelo menos o golzinho da honra! Ou não, né? Ou não, né? Puta que pariu! Caralho! Que merda! Nossa! Entrou no zero ainda, velho! Puta que pariu, né? Zero! Puta que pariu, mano! É, é, é...